Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano Mas antes de mais nada, né, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E mano, na moral, dá aquela força, a gente tá chegando aos 20 fucking mil inscritos aí Enfim, hoje a gente vai fazer um vídeo de 20 relatos de internautas que compraram na internet e tiveram uma decepção Eu aposto que vocês vão curtir, vai ser um vídeo diferente Gente, se vocês gostarem, mano, ou tiverem outras sugestões, comenta aqui embaixo que a gente vai trazer mais ou menos nesse estilo Na malemolência do moleque doido Enfim, galera, sem mais enrolação, vamos pro vídeo Mas serião, deixa teu like, se inscreveu no canal e muito importante, gente, escuta aqui A maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então ativa a notificação pra não perder nada Beleza? Valeu e partiu pro vídeo Fala pessoal, voltei, mano, eu botei um casaco aqui que tá frio bagarai, mano Inclusive eu vou botar touca aqui que tá friozaço, mano Vocês não tem noção como caiu a temperatura aqui do sul Eu sei que não tem nada a ver, mas enfim, né, só pra vocês saberem Mano, a gente tá aqui, ó, 20 relatos de internautas que compraram na internet e tiveram uma decepção, mano Vamos ver se vocês se enquadrariam ou não nisso aqui Eu tô no site gadu É tipo gado, né, gadu Enfim, vamos pro primeiro aqui, é Sim, também não acredito no que estou vendo O cara comprou tipo um baita de um tapete top bagarai Veio tipo isso aqui, mano, tipo What the hell, tá ligado? Eu ficaria pé da vida, mano, na moral, eu ficaria muito pé da vida Obrigada, Amazon Rolling Stones Rolling Stoner Ah, não é Stones, Stoner Meu Deus Há um erro na escrita da famosa banda de rock em cima do logo na estampa Ao invés de The Rolling Stones, tá escrito The Rolling Stoner Enfim Eis que a minha irmã comprou o que... Como é que é? Eis o que minha irmã comprou e o que chegou pra ela Gente, não é brincadeira Ah, mano Ela comprou tipo uma cama de madeira linda, rústica ali Tipo, uau E chegou tipo... Isso aqui, mano Não, isso aqui é sacanagem, gente Isso aqui eu duvido, mano Na moral Comprei esse tênis na internet Quando fui prová-los, percebi que ambos eram do pé esquerdo Meu Deus, cara Chegou dois pés esquerdo do cara Parabéns Comprou o bagulho em Paraguai, dá isso AliExpress Expectativa versus realidade Mano É o Batman É a Batman Caraca, mano Que decepção, velho Meu Deus O cara votou ainda A cara dele O que pensei que estava comprando e o que recebi Ah, mano Isso aí é sacanagem, mano O cara comprou tipo... Nossa, tipo umas luminárias de algodão O cara recebeu uns algodão Sei lá, uma lâmpada Uma bola Sei lá o que que é isso, mano Que sacanagem Meu chefe me presenteou com chocolate Para que eu me alegrasse mais com a vida Imaginem como eu fiquei alegre Eu abri a embalagem Não entendi Ah, entendi Parece que tipo era todo pacotão de chocolate Era só isso aqui Ah, mas isso aqui tipo... Beleza Tipo, ele recebeu o chocolate Mas parecia que era gigante Tá ligado? Eu pensei que era tudo chocolate Mas não, é só uma barrinha aqui no meio Enfim Ao comprar online Nunca devemos esquecer De verificar as dimensões do produto Olha, o cara comprou tipo Uma mesa Uma cadeira Sei lá E chegou tipo Um bagulho mini Tá ligado? Que viagem Aparentemente Alguém Aparentemente Alguém economizou no recheio Oreo The Must Of Tipo, era pra vir Tipo, super, super recheado Veio um negócio Veio isso, mano Isso tá de sacanagem Eu estava muito ansiosa Para receber essa camiseta Nossa, tipo, linda aqui, ó Daí veio tipo isso aqui, cara Tá de sacanagem, mano Eu ficaria muito pé da vida E triste Encomendei lenços O Medecidos Online Foi isso que me enviaram Mini lenços, tipo O fabricante certamente Se esqueceu Das raspas de coco Entendi Isso aqui Bugou a imagem Enfim O AliExpress Arrasa Ah, era tipo Uma almofada De forma de coxinha De coxa de galinha Chegou tipo Na palma da mão O que meu pai encomendou O que recebeu Bom, o cara Encomendou várias iscas diferentes Veio tipo Tudo igual, cara Encontrei uma balança barata Para comprar online Acho que Acho que a minha Veio com algo faltando Meu Deus, cara Isso que dá, gente Vocês querem comprar Coisa barata Meu martelo do Thor chegou O Mionir Encomendei online Algumas cadeiras Reclináveis Para acampar Chegou Os banquinhos Que tu paga 20 pila, mano Ele deve ter pegado O olho da cara Por isso aqui Recebeu esses bancos Eis o que comprei No AliExpress E o que recebeu O Geraldão No The Witcher Meu Deus Ai, que preguiça Gente, deixa o like aí, mano Se vocês querem ver mais Essas coisas aqui Porque tá sensacional Vocês ainda de quebra Ganham uma propagandinha Aqui das cafeteiras Talvez é preciso Apenas colocá-lo na água Para que ele cresça Cara, isso é uma almofada Comprei um escorredor de louças Acredito se quiser Mas cabe uma barra de sabão Inteira nele Meu Deus, mano E esse foram os 20 coisas, gente Espero que vocês tenham gostado Então deixa o seu like Valeu, falou e fui